Tem derrubada no Sol Nascente, quer imagens, imagens, vamos pra lá, vamos pra lá. Letícia Diniz, comandante aí, eu acho rapazão, diga lá Letícia. Henrique, nesse momento a GF faz uma operação no Sol Nascente, uma derrubada aí que começou no início da semana, como a gente já havia mostrado aí desde terça-feira, no trecho 2, tá, na quadra 105, 24 casas já foram derrubadas. Tá, hoje duas eles derrubaram, no total são 205 casas. E olha, os moradores estão bem resistentes, não querem que essa operação continue aí. Mais cedo Henrique, tinha muita tensão nessa área aí da GFIS. Como sempre, né, essas operações, elas são muito tensas. Então os fiscais vão, mas eles contam sempre com apoio também da polícia militar. Olha, parece que essa casa ali vai ser derrubada, os moradores vão pra perto dela, como se fosse impedir. Não sei se a gente tá equivocada, Henrique, mas vamos ver, porque todos estão em protesto. Acompanhar a estrutura. Isso, estão perto dessa casa. Aí eles ligaram pra gente mais cedo, falaram que iam fazer protesto, que estavam bem... Agora, Letícia, essa é mais uma área ambiental ou a GFIS informa que é uma área irregular, né, que não poderiam ter construções aí nessa região? Então Henrique, essa área é uma área irregular, mas o que que acontece? Eles vão fazer uma construção aí de outras casas populares, tá? Então esse é o objetivo aí. Na verdade, essa terra é do governo e não de área privada. E eles ocuparam como se fosse uma área privada, né, regularmente. Isso, eles querem destinar aí pra outras casas, Henrique. É um programa do governo que prevê instalação aí de novas casas. É uma área de 245 mil metros quadrados dessa quadra e 105 do Sol Nascente, tá? Enfim, isso aí, essa área tá em processo de doação pra SEDAC, pra Secretaria de Habitação. E, enfim, com recursos também do Programa de Aceleração do Crescimento, eles vão fazer aí 2.148 casas. Esse é o objetivo, então, dessa operação aí, fazer a construção de casas populares. E o projeto, já previa aí a regularização do Sol Nascente, tinha essa previsão mesmo, Henrique, de fazer novas casas pros moradores do Distrito Federal que não tem onde morar. E aí, Letícia, é bom que a gente aproveite aí a chegada da Polícia Militar, né, de apoio a essa ação da AGFIS, né? Se eles foram chamados é porque o clima realmente tá bem tenso, hein? Se eles foram chamados, o clima deve ter esquentado, deve ter aumentado a temperatura aí, com algum tipo de enfrentamento com os moradores, hein? Eles só são chamados pra esse tipo de ação quando as temperaturas se elevam um pouco. A gente fica na torcida que isso não aconteça, né? Um tipo de confronto, né? O trabalho da AGFIS precisa ser feito. E esse esclarecimento também é muito importante quando você informa, Letícia, que novas casas populares serão construídas nessa área do Sol Nascente, mais de 2.000. E aí, né, você que hoje se sente prejudicado porque construiu a sua casa e vê a sua casa caindo, você precisa imediatamente procurar o governo do Distrito Federal e fazer o seu cadastramento nesses projetos sociais. Não é isso, Letícia? Porque isso aí é um sonho que virou pesadelo. Você entrou no conto do vigário. Não é isso, Letícia? Exatamente, Henrique. Essas pessoas, muitas vezes, elas são vítimas de grileiros, né? Elas agem na boa fé, fazem e compram o lote, achando que tá tudo certo, que tá tudo ok. E aí, depois, acabam tendo esse tipo de problema e perdem tudo. São famílias aí que vão perder o dinheiro que investiram no terreno, o dinheiro do lote, vão perder o dinheiro da construção da casa, enfim. Então, faça a inscrição, né, na Secretaria de Habitação. A gente falou que há pouco que vão ser mais de 2 mil casas, Henrique. Quase 16 mil famílias que vão ser contempladas. Pra ser mais precisa, 15 mil 738 famílias nessa região aí que vão ser contempladas. Com toda a infraestrutura, olha, Henrique, nesse momento aí, ó, parece que os homens do choque vão avançar. Vou pedir pro Raposo abrir um pouco. Será que começou mais tensão aí na área, Henrique? Olha, tudo indica que sim, há um avanço da tropa de choque, como você percebe, né, eles vão limpar a área ali, ó, uma correria muito grande ali, senhoras, crianças, né, homens correndo nessa região do Sol Nascente, né. A aproximação, aí, bombas agora ali, né, bombas jogadas ali e aproximação da equipe de choque, do batalhão de choque da polícia. É, eles estão dispersando, eles estão dispersando. Os moradores também jogaram coisa, além da polícia jogar bomba... Eles estão dispersando. Isso, começam a dispersar, né, se assustam aí com as bombas de efeito moral. Enfim, então, eles saem. E, olha, o confronto aí, Henrique, promete ser... Área grande, hein, Letícia? Área bem grande. Área bem grande. É, o que me assusta nessas áreas enormes desse jeito, é como no passado a fiscalização não viu nada, né, permitiu que essas pessoas fossem enganadas desse jeito, construíssem numa área irregular, sonhassem, acreditassem nesse sonho, e agora tudo vira um grande pesadelo, né. Impressionante ação de grileiros por toda a cidade. Aí a correria, porque a ação da polícia militar agora é pra limpar a área literalmente, é isso, Letícia? Isso, Henrique. Você vê que tem muita criança no meio dessa confusão aí também, né. Ó, e a polícia vai pra cima mesmo, avança aí, pra que os homens, hoje eu fiz, consigam fazer o trabalho de derrubar dessas 205 casos. Até agora foram 24, hoje de manhã derrubaram duas. Enfim, a expectativa é que essa operação acabasse essa semana, mas pelo visto não vai acabar não. E os moradores, quanto mais resistentes são, mais demora pra que essa operação seja concluída aí, viu, Henrique? Essa área, segundo a GFIS, essa quadra aí, são 245 mil metros. É muita coisa, é muita casa que tem nessa região aqui, que a gente mostra ao vivo aí, Henrique, pro pessoal de casa, nessa área em Ceilândia. Agora... Estamos na região, desculpe, estamos na região do Sol Nascente, viu? Região do Sol Nascente, em Ceilândia. Você vê o reforço militar do batalhão de choque, em apoio à fiscalização, à AGFIS. A aproximação agora da polícia nessa casa. Estão entrando aí dentro dessa casa. Viu o que vai acontecer aí? Por que dessa aproximação dentro dessa casa? Vamos saber se há algum tipo de resistência. Olha, você vê a presença de pessoas lá dentro, lá do óbito do CP7. As pessoas estão sendo pedidas para saírem de dentro da casa, que essa casa com certeza será derrubada. Crianças de polo na mão. É sempre uma ação muito difícil, muito complicada e tecnicamente também, vamos dizer assim, mais difícil que o batalhão de choque. É preciso ter todo o cuidado para que nada de grave possa acontecer com as pessoas. Em alguns momentos, alguns moradores vão para esse enfrentamento. Sim, parece que saíram ali numa boa, na tranquilidade, dentro dessa casa, não é isso, Tatyce? Exatamente. Então, o que tudo indica, Henrique, é que essa casa deve ser a próxima a ser derrubada, né? Os homens fizeram, então, toda essa evacuação, como eles dizem na linguagem deles. Eles tiraram as pessoas que estavam na casa. Provavelmente o trator deve seguir em direção aí a essa residência para fazer essa derrubada aí dessa casa. Agora, sempre muito tenso, né, Henrique? A gente que faz essa cobertura local já há muitos anos, que acompanha isso, não só no sol nascente, mas em vários lugares, a gente já viu confrontos horrorosos. E é tudo muito rápido para que vire uma confusão danada. Basta apenas um morador ficar exaltado que, de repente, a situação foge de controle. Então, a polícia está muito apreensiva aí. A presença de crianças e mulheres é muito grande, o que impressiona a gente, Henrique, também, porque são famílias que estão aí querendo entrar em confronto. Olha lá, Henrique, eles jogam coisa na polícia, a polícia revida. Você vê que são garotos, né? São garotos. São jovens aí, adolescentes. São jovens que vão para esse enfrentamento com pedras. Isso não leva absolutamente nada. Eu quero lembrar a você dessa região, que, de repente, foi vítima de um buleiro. E você deve, nas próximas horas, já procurar a Secretaria de Habitação, para que você possa fazer a sua inscrição e tentar ter acesso a esse projeto social do governo, que vai construir muitas casas nessa região. Agora a polícia passa para cima e você não perde nada. Acompanha passo a passo ao vivasso aqui no nosso programa. São 12h24, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ação da Polícia Militar, trofa de choque, em sol nascente, em apoio à AGFIS, que faz derrubada na região. Vejam só, toda a ação ao vivo para você. Alguns moradores ainda resistem, tacam pedras na Polícia Militar, que revida com bombas, né? Revida com bombas. Você acompanha tudo aí nessa rua. Olha só, a rua já está praticamente limpa com os moradores que correram, né? Alguns se posicionam ali à distância, acompanhando o trabalho da AGFIS. É uma correria muito grande. O que me preocupa sempre são as crianças, né? Henrique, é só... Adolescentes, pré-adolescentes, enfrentando aí a polícia. A gente fica preocupada mesmo, enfim, não sabe se de repente os pais vão tão perto, os pais vão trabalhando. Mas é muita meninada que não tem necessidade de ir para cima da polícia e fazer um confronto desse, que eles vão sair perdendo. E a operação, Henrique, ela vai ser feita. E ela está sendo feita para beneficiar aí as famílias que estão inscritas já nesse programa, né? Para poder ganhar uma casa. Então, quem não se inscreveu ainda, vai fazer a inscrição. Agora, não dá para poder ficar entrando em confronto com a polícia. Meninos jovens, mulheres que estavam aí no meio, tem criança. Deixa que a AGFIS faça o trabalho. Deixa que a polícia fique apenas na retaguarda, né Henrique? Não dá para poder fazer esse tipo de confusão, porque isso aí pode sobrar até para quem não tem nada a ver com a história. Porque eles vão jogando pedra para o alto. De repente, tem uma família numa outra casa que acaba sendo atingida. Olha lá, e os homens da tropa de choque, eles vão avançar, Henrique. Eles estão indo para cima mesmo dos moradores. É um enfrentamento que não faz o mínimo sentido, né? É evidente que os moradores desse enfrentamento vão levar a pior, né? Vão levar a pior. À frente, a operação de choque. Vejam só, mais uma vez, eles vão se dirigindo ali para limpar a área, para permitir que a AGFIS... O ataque agora acontece mais uma vez, com um tiro de bombas. Vejam só. Vejam só a distância. E as pessoas vão correndo e se afastando do local. A área é muito grande. A área é imensa, imensa, imensa. E é muito grande, realmente, aí na região do Sol Nascente. A operação prossegue. A dispersão de muita gente por todas as áreas aí no Sol Nascente. Pessoas que acreditaram nesse sonho, investiram aí, construíram casas de alvenaria. Você percebe que já há muito tempo elas estão nessa região, né? Fiscalização passada fingiu que não viu nada disso. E agora, no atual governo, a leitura e a ordem é totalmente diferente. É não permitir a ação de brilheiros e retirar as pessoas que estão morando nas diversas cidades irregularmente. Lá do alto, toda a ação pra você. Com o comandante Chair, o nosso raposão. No Sol Nascente. E não tem hora pra acabar, não é, Letícia? Essa operação, né? Tem que ir, que não tem hora pra acabar, não. Geralmente, eles ficam até o fim do dia, mas hoje a gente não sabe aí o que pode acontecer. Enfim, os ânimos estão exaltados. E se a confusão continuar, a polícia tem que ficar aí até que tudo seja resolvido. A GF está no local, pretende derrubar aí essas 205 casos. 24 já foram derrubadas desde terça-feira, que foi o dia que essa operação começou. E as famílias prometem resistir desde cedo, Henrique. As pessoas que moram aí no Sol Nascente estão ligando aqui pra nossa produção, fazendo reclamações, falando dessa operação, que é uma operação injusta. Enfim, falaram que eu resisti. Olha, Henrique, a polícia solta mais bomba nesse momento de efeito moral aí pra dispersar mais uma vez esses moradores. Olha só, a gente vê, olha o alcance dessas bombas, Henrique. Eu não sei. Raposo, abre um pouquinho só pro pessoal de casa ter noção de onde é que está a polícia. E olha onde foi parar aí a bomba, hein? A distância é grande. É, a distância é muito grande. A ação da polícia militar no Sol Nascente. Há uma resistência de alguns moradores. Entre esses moradores, muitas crianças, muitos adolescentes que partem pra esse tipo de enfrentamento. Eles ficam correndo de um lado pra outro, tentando impedir a ação policial e a ação da AGFIS. Eu queria pedir pro nosso queridíssimo Raposo, ao lado do comandante Jair, tentar localizar mais uma vez o trator pra saber se em outra frente o trator tá trabalhando, derrubando casas. Ou eles pararam com esse enfrentamento da polícia, que a preocupação é muito grande, né? Você vê que a área é muito grande, é muito grande realmente. E a gente vai ver se o trator continua o seu trabalho. Continua sim, olha só, viu, Letícia? Duas casas nesse momento, né? É uma observação que a gente faz, é que enquanto a polícia cuida de um lado, a AGFIS faz seu trabalho do outro, não é isso, Letícia? Exatamente, nesse momento duas casas são derrubadas aí do condomínio, só o nascente, a gente percebe os trator trabalhando. E tem morador aí, hein, Existindo, em cima do telhado. E é muito perigoso, hein? Essa não vai poder ser derrubada agora. É, vai ter que esperar. Essa vai ter que ter uma negociação, não tem jeito. Olha só, três pessoas, me parecem três senhoras ali em cima, gritando, me parecem três senhoras. Quando a Câmara virar ali, a gente vai ter a noção exata se são três senhoras ou se é um homem e duas mulheres, né? Ficam em cima da casa, gritando, protestando e avisando, né? Aqui não, aqui não, é um homem e duas mulheres. Eu ainda não consegui observar, mas já já a gente vai ter no visual essa imagem. Vejam só, três pessoas em cima do telhado. Essa vai ser mais difícil, Letícia. Bem do ladinho, a casa já foi derrubada. Agora, com certeza, essa aí seria a próxima, né? Seria, né, Letícia? Porque nessa situação aí, é artifício. Muita negociação, Henrique. A polícia vai ter que ter muita calma e muita tranquilidade para negociar aí com essas três mulheres. Aqui parecem três mulheres, Henrique. Eu concordo com você daqui. A impressão que a gente tem, vendo pelo nosso visor, analiado um homem. O primeiro é homem, é um homem e duas mulheres. Um homem e duas mulheres. Parece que eles fazem uma oração nesse momento aí. Enfim. E prometem resistir, o que não é a melhor solução, até porque já existe essa determinação que todas essas casas sejam derrubadas. Se não for hoje, Henrique, a operação continua e eles vão fazer essa operação. Agora, é sempre muito complicado quando há esse tipo de resistência, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. O confronto pode ficar muito mais grave. A gente já viu várias ações aí que acabaram mal por conta dessa confusão toda de que os moradores, de alguma certa forma, ficam aí tentando resistir a essa operação, Henrique. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores operações da AGFIS com apoio da Polícia Militar, né? Muito entulho sendo formado. A área é muito grande, muito grande. Trabalheira imensa, realmente, para todas essas equipes que estão trabalhando nessa operação na região do Sol Nascente. Vejam só, os de tudo vão se formando, né? É muita coisa, realmente, muita coisa a ser feita, a ser derrubada nessa região do Sol Nascente. E é sempre uma imagem muito triste, muito dura, né? Muito dura, muito dura, porque é um sonho que vai embora. Agora, pessoas que sabiam, que estavam cobrando, comprando terrenos e construindo em terrenos que eram irregulares. Porque nenhuma dessas pessoas aí tem o documento em mão, a escritura em mão desse terreno. Essa que também é a grande verdade, não é isso, Letícia? Exatamente, Henrique. Agora, eu vou pedir para o Raposo mostrar para a gente a polícia. Aí, a gente viu daqui umas imagens de fumaça. Eu acho que o confronto do outro lado continua. Vamos ver aqui se continua, não, Raposo? Não, agora já, aparentemente, os moradores pararam ali, ó. Ali que era fumado, Henrique. Então, a polícia está ali já em posição para poder avançar. Os moradores estão dispersando nesse momento. A polícia informou quantos homens trabalhando nessa ação, Letícia? A gente não tem essa informação ainda, Henrique. Vou confirmar com a polícia militar. As informações oficiais que nos passaram foram informações da GFIS. A gente vai confirmar com a comunicação social da PM. Daqui a pouquinho a gente passa para o pessoal de casa para saber quantos homens. Olha, você está com cartada ali? Vamos tentar ler? Eles estão em vários pontos, né? Vários pontos. Vários pontos. Como se fossem os corredores, né? Bem semelhante àquela operação que fizeram nos becos. Há muitos anos, né, Henrique? Eu não vou contar quantos anos aí, para não revelar a nossa idade. Mas, enfim, muitos anos a polícia fez uma operação nos becos para poder desobstruir todas essas áreas. E aí era a polícia militar e mais polícia militar em todos os becos. A guatinga foi tomada pela polícia militar e eles estão fazendo uma ação bem parecida, como se fossem corredores ali, para que os moradores não entrem e a GFIS consiga passar com o trator e fazer essa operação. A gente vê de um lado a polícia militar, a troca de choque aí, já pronta. E do outro lado, os moradores ajoelhados fazendo um protesto, enfim, tentando de alguma forma impedir que esse trator chegue aí e parte e derrube essas casas. É muito triste, é uma cena realmente muito triste, que entristece a todos nós. Porque são pessoas, muitas vezes, né, pessoas que sonharam com uma casa própria e que foram enganadas. Foram enganadas achando que poderiam morar nessa região, pagar alguma coisa por esses terrenos. E agora são surpreendidas dessa maneira, porque não possuem o documento, a escritura, para morarem legalmente na região do Sol Nascimento. Essa é a notícia ruim para centenas e milhares de famílias que moram nessa região. A boa notícia é que em breve o governo se compromete a fazer um projeto social grande de construção de casas populares em toda essa região do Sol Nascimento. Absorvendo mais de 15 mil famílias. Essa é a expectativa. Me explica essa outra imagem, Letícia Diniz. Você iria explicar, porque tiraram a imagem do ar. Nós teríamos imagens ali. Temos agora, mais uma vez, a imagem à direita do vídeo do nosso helicóptero. E de baixo já é a presença de outro repórter cinematográfico nosso. Só que lá no chão é isso, Letícia? Exatamente, Henrique. A gente está tentando contato com o Dionísio Freitas aqui. Ele acaba de chegar no nosso link aí, está terminando de se posicionar, para que a gente entre com ele também, que ele tem outras informações. Lá já de perto do local, ele que chegou, pode apurar com mais calma aí toda essa operação que a GFIS faz nesse momento no Sol Nascente, viu? E do alto, a gente tem imagens de Fábio Raposo, comandante Jair, para poder mostrar todo o panorama de cima, para que o pessoal de casa tenha noção do tamanho dessa operação. Essa área, que é uma área muito grande, 245 mil metros quadrados. Olha, Henrique, mais bomba nesse momento a polícia joga aí. Tudo parece que os moradores estão querendo avançar de novo. Olha, muita fumaça que a gente vê das bombas de efeito moral, que a tropa de choque precisa fazer para que os tratores possam passar e continuar essa operação aí, essa derrubada de 205 casas no Sol Nascente, Henrique. Olha, eu vou mostrar para você mais uma vez, o nosso raposão vai trazer para você a imagem das pessoas que ficam em cima das casas, mandando o recado para a GFIS e para a polícia de que não vão descer e que se tiver que derrubar, vão ter que derrubar com eles lá em cima. É sempre uma situação muito, muito delicada e as pessoas vão tomando essas providências, você viu? São várias casas, aí a família inteira, vejam só, a família inteira tentando salvar esse sonho, em cima da casa, a família inteira, mãe, dois filhos e o pai em cima da casa, tentando em desespero, essa que é a verdade, salvar o que eles um dia compraram e pagaram por isso, né, para algum grimeiro, sabe lá, né, acreditando nesse sonho. E que hoje o sonho acabou. Quando ele vê a presença da polícia e quando ele vê a presença dos agentes da AGFIS, ele sabe que o sonho acabou. Em desespero, ele sobe para cima da casa, né, ele fica no telhado. Aí, à esquerda do vídeo, uma imagem mais aproximada para você. Do outro lado, outra família, um homem e duas mulheres. Aí a família de pertinho para você, você não perde absolutamente nada nessa cobertura especial do nosso balanço geral. Doze horas, trinta e oito minutos, ação de derrubada no sol nascentes. Aí está, calor muito forte e essa família em cima do telhado, esperando a hora do despejo, né. Eles estão ganhando tempo, só ganhando tempo. Vai dar um pouco mais de trabalho, evidente. E a polícia não vai chegar aí quebrando tudo e tirando essa família de qualquer maneira. Vai ter que ter uma grande negociação para que ela possa sair de cima do telhado. A polícia à direita do vídeo vai se aproximando de novas casas, vai limpando a área, você percebe aí. Vai limpando a área, né, para que o trabalho da GFIS com seus tratores possam prosseguir. Há muitos policiais, não temos ainda a informação de quantos, mas eles se dividem em várias ruas dessa região do sol nascente. Você vê que estão várias ações da polícia em várias ruas, como você percebe. E ali em cima, o desespero dessa família. A gente fica pensando o que passa na cabeça desse pai, dessa mãe, que vê o seu sonho no chão, né, derrubado. O sonho que virou pesadelo mais uma vez. Olha aí, ação da polícia. Eles vão se mexendo, se movimentando por toda a área. Letícia, mais correria ali, mais correria, mais enfrentamento. A presença de muitas crianças, de muitos jovens, né, nessa região, tacando pedras na polícia. Ô, Letícia, confirme, por favor, pra mim, a intenção da GFIS é derrubada de quantas casas? Henrique, no total, 205 casos, tá? Essa é a informação que a gente tem da GFIS. A gente que continua aqui nessa transmissão ao vivo no sol nascente, pra mostrar todos os detalhes dessa operação. A polícia avança em direção aos moradores. Olha, o professor passou mal, Henrique. Nesse momento, a gente não sabe se, de repente, passou mal por conta da fumaça, né, que foi jogada aí. Enfim, a gente não sabe ainda o que aconteceu. Os moradores também estavam jogando pedra contra os policiais. A gente tem, então, não sei se os bombeiros também estão perto, Henrique. A gente vai confirmar essa informação, porque geralmente vai polícia militar, vai corpo de bombeiros. Enfim, tem uma série de funcionários públicos que vão fazer esse acompanhamento dessa operação pra poder... É uma multi-operação, né, com o apoio de muita gente, de várias áreas, né. Não só apenas a GFIS e a Polícia Militar trabalhando. Mas fica aí a imagem já, num chamamento do corpo de bombeiros pra essa região. Parece que é um problema no coração, olha. É, Henrique, parece que tá fazendo massagem cardíaca, como se a pessoa tivesse visto. E a polícia chega perto, se aproxima. É, a gente confirma, vai tentar confirmar isso, Henrique. A gente vai tentar confirmar agora com a nossa produção, pra saber se os bombeiros estão lá nesse local. Se eles podem chegar ali perto, ou estão perto, pra poder fazer esse tipo de socorro. Olha, é mais bombas de efeito moral. E eu acho que a polícia joga pra evitar que os moradores cheguem perto, pra que possa ser feito socorro aí com essa pessoa. Eu vou pedir pro Raposo afastar um pouquinho. Isso, deixa um pouquinho mais afastada essa imagem. Mas a gente vai ver se os bombeiros já estão sabendo dessa ocorrência. E se eles estão a caminho ali do Sol Nascente, ou se estão perto do Sol Nascente, pra poder socorrer essa vítima aí que teria passado mal, Henrique. A gente não sabe se de repente teve um ataque do coração, uma ala derrubada, isso. Se alguém acertou uma pedra, ou se passou mal com essa fumaça também da bomba da polícia. Enfim, a nossa produção vai confirmar essa informação. E daqui a pouquinho a gente passa isso pro pessoal de casa. Olha, Henrique, a gente tem... Vou pedir pra eu dividir a tela. Aí tem imagens do Roberto Queiroz, nosso querido Robertinho, que tá lá no nosso link, Henrique. Olha, aquela família que a gente viu do alto, há pouco, em cima da casa. Mais próximo agora. Isso, mais próximo. E eles fazem a oração um homem, a gente consegue ver agora claramente, um homem e duas mulheres orando, pedindo pra que, enfim, essas casas não sejam derrubadas. Mas a operação vai continuar, a GFIS diz que vai terminar aí, que vai derrubar essas casas. E que nesse local serão construídas várias casas, quase 3 mil casas, pras pessoas que não têm moradia e que estão inscritas na Secretaria de Habitação. Henrique, eu vou pedir agora pro helicóptero voltar pra mostrar a imagem aí. Uma pessoa passou mal pra quem tá ligando a televisão agora. A gente faz, acompanha a operação da GFIS no Sol Nascente, na derrubada aí, de mais de 200 casas. Durante essa operação, uma pessoa passou mal. Existe um certo, uma certa resistência dos moradores. A polícia militar tenta coibir a ação aí desses jovens, maioria deles, né Henrique? Que jovens, que jogam pedras e tentam impedir o trator de passar. Olha, e a pessoa continua caída aí no chão, o que mostra que foi bem grave, né? É, ela não se move, né? É. Ela se levantou ali, ela se levantou um pouco, parece que melhorou, né? A pessoa de camisa vermelha, né? Tá sendo recebendo atendido ali de familiares e amigos, né? Familiares e amigos. Graças a Deus, parece que ela melhorou. Melhorou que ela estava deitada, imóvel, que eu realmente estava muito preocupado. Houve até uma massagem cardíaca ali agora há pouco. Aí eu me assustei realmente aqui, que poderia ser algo mais grave. Poderia ser algo mais grave. É, o corpo de bombeiros ainda não apareceu, não apareceu. Com toda certeza o corpo de bombeiros acompanha nesse momento a nossa transmissão. E com toda certeza absoluta também, já já, o corpo de bombeiros vai chegar por aí, ou o SAMU, pra fazer esse atendimento. Bem à frente, o choque prossegue com o seu trabalho. Prossegue com o seu trabalho, literalmente limpando a área, limpando a área pra que a GFIS possa dar continuidade a toda essa derrubada na região do Sol Nascente. É uma situação muito complicada, muito delicada, muita tensão, né? Muita tensão. Uma trabalheira realmente muito grande. E são várias ações policiais em diversos lugares aí do Sol Nascente nessa região toda. Enquanto os policiais agem de um lado, os tratores continuam derrubando casas pelo outro lado, né? Pelo outro lado. Eles continuam prosseguindo com o seu trabalho. E as pessoas, algumas famílias, né? Tentam salvar a sua casa, a sua residência, subindo no telhado. Subindo no telhado pra impedir a ação da GFIS. Aí vejam uma família, um homem e duas mulheres que resolveram subir no telhado pra impedir a derrubada da sua casa. Eles parecem ali fazer uma oração, chamando a atenção de todos. Essa é uma imagem aproximada. É a cobertura completa da nossa Record Brasília. Em cima, embaixo, pra que você não perca absolutamente nada. Daí, a outra família completa os dois filhos, pai e a mãe, em cima dessa casa, construída por eles. E que eles tentam, dessa maneira, chamar a atenção e dizer pra polícia, olha, aqui não. Aqui você vai ter que me derrubar. Eu vou ficar aqui em cima dessa casa. E aí a negociação vai ter que ser mais complicada, mais difícil. Muito perto, né? As duas famílias fizeram a mesma coisa. Vejam só, agora você tem imagem das duas famílias. Um homem e duas mulheres, né? E uma imagem aproximada, lado alto, e a outra bem próxima pra você, à direita do vídeo. A gente não sabe, realmente, qual vai ser a providência que a AGFIS vai tomar nesse caso. Com certeza, né, Letícia? Esses aí vão ficar pra depois. Essa atitude vai acabar prorrogando aí a derrubada dessas casas. É, Henrique, eles têm uma ordem aí que eles vão fazendo, ó, os bombeiros... Bombeiros não, desculpa. É, são homens da CLU nesse momento, chegam aí pra poder fazer a retirada, né? Eles ajudam na limpeza, enfim, na retirada dos objetos, pra que as casas possam ser derrubadas. Vou pedir pra mostrar também, a gente tem imagem do Robertinho, o nosso querido Roberto Queiroz, que tá ali no link, no outro link do chão, Henrique, aquela outra família, a gente vê, então, duas imagens. A imagem do nosso helicóptero, do Fábio Raposo, e a imagem do chão do nosso Robertinho. Quem tá em casa, não sei se consegue perceber que esse senhor tá com o bebê de colo. É uma imagem também muito impressionante, e eles vão resistindo ali. A AGFIS tem uma ordem pra fazer essa derrubada. Mas, como você mesmo falou, eles... as famílias vão resistindo, e aí eles acabam mudando um pouquinho de estratégia, né? Eles mudam, e aí vão revendo ali na hora, pra que eles consigam continuar a operação. Porque, se eles ficarem ali em negociação, olha, mais policiais, Henrique... Mais policiais chegando. Mais policiais chegam, porque a situação tá complicada. Pra quem ligou a televisão agora, meio-dia em 47, a gente mostra o confronto aí entre policiais e moradores do Sol Nascente, onde a AGFIS faz uma operação desde terça-feira, pra derrubar mais de 200 casos, 205 casos. Esses moradores não querem sair dali. Muitos são resistentes, e muitos jovens, a gente pode perceber aí pelas imagens, tentaram entrar em confronto com a polícia pra impedir que a operação fosse feita, Henrique. Mas a gente percebe que não tem como, a polícia continua fazendo toda a operação aí pra coibir esses jovens. E os tratores estão trabalhando. Então, de um lado a gente vê o confronto da polícia, e do outro lado a gente consegue perceber que os tratores continuam trabalhando. Chegada de novos policiais. Chegada de novos policiais, eles passam ali, e a pessoa continua passando mal ali, Henrique. Que, olha, a gente percebe, a gente entrou em contato já com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, e também com o SAMU, pra saber se alguém tá a caminho ali. Porque a gente não viu nenhuma imagem de ambulância do Corpo de Bombeiros acompanhando essa operação. O que é curioso, porque geralmente tem que ser uma equipe muito grande, além da polícia militar, o Corpo de Bombeiros tá sempre envolvido. O policial só se aproxima ali agora pra colher alguma informação, né? Deve estar oferecendo algum tipo de ajuda, com toda certeza, apesar da operação em si, da missão que ele tem. Com toda certeza, ele não vai se furtar a oferecer um atendimento a uma pessoa que passa mal. Com certeza absoluta disso. Deve estar tomando ali as providências necessárias pra chamar uma ambulância. Já está até demorando muito a chegada dessa ambulância, já que mostramos já alguns minutos essa pessoa passando mal. A gente não sabe se ela foi atingida por alguma bomba de efeito moral, ou uma pedra que foi jogada, trocada e acabou acertando ele, ou se ele passou mal realmente com o nervosismo de tudo isso, né? Algumas pessoas podem sim passar mal com nervosas que ficam com a chegada da polícia, e também com a intenção de perder esse grande bem que um dia eles acharam que tinham conquistado em definitivo. Que é o sonho da casa própria, que agora virou esse grande pesadelo. A gente não sabe de fato o que aconteceu com essa pessoa. A gente sabe que é um senhor de idade, que foi atendido ali por amigos e familiares, que está ali no chão. Muita gente em volta ali dele, né? Já jogaram água na cabeça, já fizeram uma massagem cardíaca, mas até agora nada do SAMU, mesmo do corpo de bombeiro, se aproximar. E como você bem lembrou, Letícia, esse tipo de ação sempre conta com a presença multidisciplinar, de vários órgãos do governo do Distrito Federal. Mas dessa vez, a gente não viu a presença do corpo de bombeiro e do SAMU. O policial se aproxima ali, conversa com os moradores, né? Parece tomar algum tipo de providência, Letícia. É, a gente está vendo que eles se aproximam ali, a gente não sabe se de repente vai carregar para poder levar para um hospital, enfim. Mas, Henrique, o que chama a atenção é que é muito tempo e nada do bombeiro, nada do SAMU, a gente não sabe se eles ligaram ou não, enfim. A nossa produção já ligou e já avisou imediatamente, assim que a gente mostrou essa imagem aqui, a nossa coordenadora de produção, Marcela Duarte, entrou em contato com o SAMU e com o corpo de bombeiros para avisar sobre essa pessoa que teria passado mal. Aí, olha, mas Henrique, a pessoa nem se mexe. É, há uma certa preocupação, é isso que eu chamei a atenção agora há pouco. Agora há pouco ela levantou, eu fiquei mais tranquilo, mas agora ela está imóvel no chão, é imóvel. Imóvel no chão, com as pessoas em cima, é preocupante, é realmente preocupante. A gente não sabe o que aconteceu com ela e nada de chegar ao SAMU com o mesmo corpo de bombeiro para o pronto atendimento. Estou estranhando, estou estranhando isso, porque o corpo de bombeiros do SAMU agem sempre com muita agilidade, né, com muita agilidade, nesses casos assim. Ainda mais um caso que aparece na televisão ao vivaz, como está aparecendo aqui nessa cobertura especial no Sol Nascente do nosso Balanço Geral da Record Brasília. Você acompanha tudo, são 12 horas e 51 minutos. A preocupação agora nessa ação no Sol Nascente é com esse senhor que passou mal. A gente não sabe ainda o que de fato aconteceu com ele, se ele realmente passou mal com essa aflição toda de estar perdendo a casa dele, ou se ele foi atingido de alguma maneira por uma pedra, ou mesmo por uma bomba de efeito moral. A polícia está ali do lado acompanhando, mas o atendimento médico até agora nada. Apenas o primeiro atendimento ali feito por pessoas que com certeza são vizinhos e amigos, não é isso, Letícia? Exatamente, vizinhos, amigos, as pessoas que estão ali também, que passavam ali pelo local, a gente viu que elas voltaram para de alguma forma socorrer. Henrique, na hora, a gente aqui teve a impressão de que a pessoa tinha levantado, mas eu acho que eram as pessoas que estavam levantando esse senhor aí, para poder fazer o que ele esperasse. Agora, Letícia, é assim, se nós estamos à distância, eu estou certo aqui, acreditando nisso, de que esse senhor não esteja passando tão mal. Se ele estivesse tão mal, esse policial teria colocado ele dentro do carro, da viatura, e teria tirado ele daí. Assim eu imagino, assim eu imagino, e quero crer e acreditar nisso, então ele não esteja passando tão mal. Porque o policial já se aproximou ali, já conversou com essas pessoas, e eu tenho certeza, tenho certeza, quero crer nisso realmente, que a situação dele não deve ser tão grave, porque o policial não colocou. Chegou mais uma viatura, não colocou ele dentro do carro, né, Letícia? Porque se ele estivesse em um estado grave, com certeza o policial, mesmo nessa ação específica que ele está, ele atenderia essa pessoa e levaria para o pronto-socorro mais próximo, né? É, Henrique, a polícia militar chegou, parece que o médico está medindo o pulso aí, desse senhor que passou mal, a gente não sabe, desmaiou, enfim, o que aconteceu com ele. Mas a gente também não sabe por que o SAMU não chegou até agora, porque eles realmente são muito rápidos, né? Esse senhor que já está há mais de 10 minutos, com certeza, aí no chão, no sol nascente dessa casa, ele teve um mau subto, ou enfim, desmaiou por algum outro motivo, a gente não sabe o que é, os curiosos se aproximam. Bom, Henrique, mas realmente a gente não sabe o que aconteceu aí, mas pela posição das pessoas, a gente até fica muito apreensivo, né, vendo essa imagem aí, pelo posicionamento, pelos gestos das pessoas, enfim, começa a causar uma certa preocupação. É preocupante, uma certa angústia em todos nós, uma angústia muito grande. O policial está ali, o policial que chegou agora na viatura, né, ele faz ali um primeiro atendimento, primeiro socorro, né, ao lado dessas pessoas que acompanham o drama desse senhor. Ele está imóvel no chão. Agora há pouco tentaram fazer uma massagem cardíaca, ele parece desmaiado, viu, Letícia? Henrique... A gente percebeu aqui, enquanto você falava, não sei se você viu essa imagem, que um dos moradores pegou uma carteira que estava no bolso dele e entregou para o policial, provavelmente para poder ver quem que é esse senhor, para entrar em contato com a família, enfim, né, às vezes ele não conhecia nem os vizinhos ali, passou mal, estava ali perto, então não tem nenhum conhecido e eles pegaram a identidade para poder avisar para a família que esse senhor está passando mal aí no sol nascente. Essa operação que a GFIS faz, a gente não sabe se tem alguma relação, enfim, se a casa dele também seria derrubada, se foi por isso que ele passou mal, ou se ele tem algum tipo de problema de coração, enfim, ainda é muito cedo para a gente poder falar qualquer coisa, ainda mais de longe, a gente não tem condição de fazer qualquer tipo de afirmação. A única coisa que a gente sabe, que a gente viu daqui, é que esse senhor passou mal, ele teria caído aí no chão. É, nós vimos a imagem, né, Letícia, dele chegando em pé, em pé, a imagem mostrou bem isso, e de repente ele desfaleceu, né, ele caiu. Exatamente, a única coisa que a gente pode afirmar é isso, né, Henrique, agora a gente não sabe se ele já tinha um problema cardíaco, se ele teria passado mal, de repente, por conta da fumaça, né, ou se de repente ficou muito apavorado porque a casa ia ser derrubada, e isso tudo é conjectura. Agora, o Ednardo Viana também entra na cobertura com a gente, Henrique, e tem novidades aí sobre o caso da operação do Sol Nascente. São 12 horas e 55 minutos, cobertura especial para você no nosso Balanço Geral, de derrubada na região do Sol Nascente. A informação que chega com Ednardo Viana, muito boa tarde a você. Muito boa tarde, Henrique. Olha só, chegou uma informação muito importante, muito grave, que é o seguinte, o corpo de bombeiros está no local, mas não consegue chegar onde esse homem está, porque está sendo apedrejado pelos moradores. O clima é muito tenso, nem o corpo de bombeiros consegue entrar nesse momento no Sol Nascente. Nós estamos com a equipe lá, com o Dionísio Freitas, eu vou pedir para que ele chegue, tente chegar perto do local, aonde está esse homem passando mal, para ver se a gente consegue, de repente, colocar ele por telefone. A situação é muito grave, a nossa equipe teve dificuldade de chegar a esse local também. O Dionísio, daqui a pouquinho, pode tentar dar para a gente o panorama de qual é a situação. Vamos ver o Dionísio? Dionísio parece que está pronto para entrar. Olha só, Dionísio, vai lá, posiciona, vamos fazer um esforço de reportagem aí. É para você, Dionísio. Oi, Ednardo, oi, Henrique. Nós estamos bem ao lado da avenida principal, que dá acesso ao endereço-alvo dessa operação feita pelo governo do Distrito Federal. A gente vê aqui, a GFIS, nós vemos muitos policiais de vários batalhões. Existe aqui a equipe do GTOPE, existe os batalhões locais, os batalhões que estão dando apoio a toda essa operação. Nós estamos tentando nos aproximar de uma área que é considerada segura ainda. Claro, a população não tentou nada contra a nossa equipe, Henrique. Mas existe a informação que quando as equipes chegaram aqui no local, tanto da polícia, quanto da GFIS, quanto do Corpo de Bombeiros, houve resistência, sim, por parte dos moradores. Esse trabalho começou na terça-feira, quando foram derrubadas inicialmente 24 casas. O trabalho teria sido parado na terça-feira, para que uma comissão da Câmara Legislativa pudesse vir até o local, conversar com esses moradores, para que chegasse ao fim o impasse, de forma pacífica. Mas a informação que nós recebemos é que essa equipe de deputados, que seguiu até o local na quarta-feira, teria sido repelida daqui por parte dos moradores. Nós não conversamos com os moradores para saber se isso é verdade. Essa foi a informação repassada à nossa produção, por pessoas ligadas a esses deputados. E hoje a operação foi retomada. Eu recebi a informação aqui da GFIS, muitos tratores passando aqui no local. Deixa eu tentar sair daqui da frente. A confusão é muito grande. O acesso ao local está bastante complicado. Ô Dionísio, eu estou muito preocupado com o senhor que está passando mal. Muito preocupado, realmente. Ainda mais agora com essa informação de que o Corpo de Bombeiros não conseguiu chegar até o local, porque foi impedido por alguns moradores. Ele está sendo abanado nesse momento. Eu não sei, ô Dionísio, se você está muito distante dele aí, eu não tenho noção dessa distância, mas eu peço uma gentileza a você, que você tente chegar lá, não é? Mesmo sem o nosso equipamento para falar ao vivo, e entre em contato pelo telefone, para que a gente possa conversar sobre o estado de saúde desse senhor. Porque eu realmente estou muito preocupado. Estou muito preocupado. Eu não sei o que aconteceu com esse senhor. As pessoas estão ali abanando. A polícia não coloca ele dentro do carro para levar para o hospital. Quer dizer, isso leva a crer para mim que ele não está passando tão mal assim. Mas essa interrogação está me incomodando demais. Por favor, alguma coisa está acontecendo ali que a gente não consegue interpretar. Eu, eu, como o socorro não foi imediato da polícia, de colocar dentro do carro e levar para o pronto-socorro mais próximo, eu estou intuindo aqui apenas isso, apenas isso, de que ele não está passando tão mal assim. Então eu peço uma gentileza a você, Dionísio. Se você estiver com condições aí de ir a pé lá, dar uma corridinha aí próximo, eu sei que a área é muito grande. Por favor, você está muito longe ou você não tem condição? É exatamente isso que eu tenho que começar a partir de agora, a tentar localizar. Porque aqui do chão a gente não consegue ter uma visão tão privilegiada quanto vocês aí no estúdio. Existem várias áreas, várias frentes de trabalho sendo realizadas aqui na área. Eu estou em uma delas, que seria a avenida principal. Aqui próximo a gente, existe sim duas viaturas do Corpo de Bombeiros. Uma viatura grande, um pouco mais à frente. Claro, ela está cercada por policiais no momento em que nós passamos. E existe uma ambulância um pouquinho mais adiante. Pelo menos no caminho, nós passamos por ela sim. Eu não sei como foi o acesso desse morador, nem sei exatamente em qual endereço está aqui dentro da área. Ele está, porque é uma área muito grande. Existe a informação de que serão pelo menos 205 casas alvo dessa operação. Uma área que, segundo moradores de outras áreas, pessoas que moram aqui na região, casas que começaram a ser erguidas há cerca de um ano. Essa foi a informação repassada pelos moradores de quadras aqui ao lado. Não quadras dessa operação, mas quem mora no entorno dessa área que está sendo alvo hoje da operação. E por conta disso, eu não conseguiria, talvez, agora de imediato, eu posso tentar conseguir, Henrique, eu vou atrás, localizar onde está esse senhor passando mal. É, muito obrigado. Essa é uma área muito grande. Está muito obrigado, Dionísio. Hoje, para você ter uma ideia. Aqui do alto, aqui do alto, com a ajuda do comandante Chair e também do nosso Raposão, eu percebo que você parece estar muito distante da área, tá? Parece estar muito distante da área, pela aproximação que o comandante Chair e o nosso Raposão faz, de onde você fala com a gente ao vivo, que é o seu sonho nascentes, até onde o senhor faça mal. Mas, olha, o meu nervosismo está sendo, assim, ficando sob controle, porque se a polícia não colocou dentro do carro, não levou para o pronto-socorro, é porque ele não deve estar passando tão mal assim, não é? Imagino, porque ele não ia, a polícia militar do Distrito Federal, não iria negar socorro a um homem passando mal, que precisa ir para um hospital imediatamente, não é? Eu acho que é assim, não é, Ednardo Viana? A gente pode acreditar que seja isso, não é isso? Pois é, Henrique, por outro lado também, tem uma informação que é o seguinte, estão 150 policiais militares na área, antes de responder a sua pergunta. A polícia militar também, eles sabem fazer primeiros socorros, mas dizem não ser os profissionais mais apropriados para isso. Então, eles estão ali observando o tal, de repente, eu não sei se de repente eles não se sintam preparados para fazer o atendimento. Olha só, o corpo de bombeiros tenta chegar ali nesse momento, os bombeiros reclamaram que estão sendo apedrejados pela população, o clima é de confronto, é muito tenso nesse momento, o repórter Dianis Freitas está correndo para o local, aonde esse homem está passando mal, estaria passando mal, Henrique. E já já a gente volta, você tem um recado para... Olha, Henrique, nesse momento a gente vê que a polícia continua em posição aí de ataque, para poder evitar qualquer tipo de confronto entre os fiscais da AGFIS e os moradores. Eles que estavam tacando pedra, os policiais, agora recuam um pouco, mas a gente vê que a polícia avança. Olha Henrique, um outro ponto aí, a gente vê que os ônibus da polícia militar e as viaturas fecharam essa rua para que os moradores não pudessem avançar. E você vê que eles tacaram um pouco em pneus, em entulhos... E fizeram umas barricadas. Isso, fizeram umas barricadas para que a polícia não pudesse avançar, mas isso aí não impediu a ação dos homens da AGFIS. O que preocupa muito a gente são essas famílias, né, que ficam em cima dos telhados, colocam na frente das casas, para o trator não passar. Olha lá, Henrique, mais agora uma outra pessoa em cima aí de um telhado, para evitar que a ação da AGFIS seja feita. Não tem jeito, a operação vai continuar, pode adiar um dia, dois, mas essas pessoas vão ter que sair daí. E é melhor sair por bem, para que não tenha nenhum tipo de confronto, e que ninguém acabe ferido, né, Henrique? Porque nessas horas aí, essas operações, a gente sabe que tem muita confusão, enfim. Às vezes uma pessoa se coloca na frente da polícia, se coloca na frente de um trator, uma coisa que era para ser uma ação simples, acaba com algumas pessoas feridas. Então, atenção, se você está aí nessa área, infelizmente a área é regular. A gente vê, Henrique, tem os telhados, tem muitos telhados que são antigos, parece que algumas dessas famílias já moram aí há muito tempo. Mas, provavelmente, foram vítimas aí de grileiros que aproveitaram da boa fé dessas pessoas e venderam esses terrenos, que são terrenos irregulares, que são do governo, e que foram repassados para a Secretaria de Habitação, para que casas populares fossem entregues para quem já está inscrito na Secretaria de Habitação. Então, essa operação vai acontecer, são mais de 200 casas. Olha, Henrique, a gente vê aí na imagem, aquele senhor continua passando mal. Então, para quem ligou a televisão agora, durante essa operação da GFIS, um senhor passou mal, ele caiu no chão, seria desmaiado. A gente viu bem na hora que ele caiu aí no chão. Tem um policial ali com ele. Henrique, eu acho que ele deve estar desmaiado, mas deve ter voltado, que o policial está ajoelhado ali. De uma certa forma, parece conversar, enfim, com ele. Os bombeiros foram chamados, eles foram para lá, mas não conseguiram chegar porque disseram que foram apedrejados. A gente viu um pouquinho antes, um carro do Corpo de Bombeiros, mas me parece uma viatura que apaga incêndio, não uma ambulância, viu Henrique? Eu não sei se você conseguiu identificar aí, mas pelo tamanho da viatura, parecia mais uma viatura mesmo que apaga incêndio. A gente não sabe ainda. A gente está esperando a confirmação do Corpo de Bombeiros, para ver se uma outra viatura está vindo, ou se o Sabu está vindo, para poder socorrer esse homem que está ali deitado. É, foi o que eu fude observar também, Letícia. A presença do Corpo de Bombeiros, mas com um caminhão de ação operacional, vamos dizer assim, para apagar incêndios. A área, gente, é muito grande. O trabalho é imenso. São frentes de trabalho em diversos lugares. Olha aí o caminhão que estávamos nos referindo. São frentes de trabalho em diversos lugares. Enquanto a polícia age de um lado, limpando a área, o trator continua o seu trabalho em outra. Há uma frente também do SLU, que recolhe os objetos dentro da casa, colocam dentro de caminhões, que serão levados para galpões, para que as pessoas possam pegar depois. Enfim, é uma trabalheira danada, é gente trabalhando por todas as posições, nessa imensa região no Sol Nascentes, nessa ação comandada pela AGFIS. Olha só o que eu disse aí. Aí o trabalho do SLU colocando em cima dos caminhões os objetos das pessoas, das diversas famílias, que serão levadas para algum galpão, onde elas serão avisadas, logicamente, para poder recolherem em breve. É uma ação conjunta de governo, viu? É uma decisão de governo, é uma ordem de governo limpar a área e transformar essa região do Sol Nascentes num novo projeto social para atender aí a mais de 15 mil famílias em breve. Essa é pelo menos a promessa do Palácio do Buriti, da Secretaria de Habitação. E a gente quer crer que nos próximos anos isso realmente vai acontecer. E muito em breve a gente vai ver famílias felizes aí nesse local, que hoje tem essa cena triste para todos nós. Patrícia Santos, que sufoco é isso para essas pessoas. É verdade, Patrícia, é um sufoco muito grande. Quero agradecer a sua participação, mas quero lembrar também que são pessoas que muitas vezes foram enganadas à sua boa fé por brilheiros, acreditaram nesse sonho, pagaram alguma coisa por esse terreno, mas infelizmente compraram, né, sem poder ter acesso a um documento de escritura. E aí, com esse novo governo, a nova ordem é realmente não permitir a presença, né, a construção de casas em áreas irregulares, seja onde for, seja aonde for. Essa que é a orientação do governador Rodrigo Rollemberg. A ação policial prossegue, como eu disse, em várias frentes. Muita gente trabalhando aí nessa ação da Polícia Militar do Distrito Federal. São várias frentes. Algumas pessoas continuam em cima das casas, tentando protegê-las, ou seja, passando a mensagem para o fiscal da GFIS e para a própria polícia, o seguinte, olha, aqui não. Aqui vocês não vão derrubar. Se derrubar, vai derrubar com a minha família em cima do telhado. É evidente que aí a negociação fica muito mais complicada. Essa família já está aí há um bom tempo, há pelo menos uns 30, 40 minutos, que essa família se encontra em cima do telhado. É o pai e a mãe e duas crianças. As coisas já estão fora da casa, como você percebe, e eles ficam ali em cima. Do lado deles, tudo destruído, né? Tudo no chão. Do alto você consegue ter bem essa percepção. E o trator tá ali. Continua fazendo o seu trabalho. Olha, ao lado, um vizinho faz a mesma coisa. Fica em cima da casa e você percebe que o trator começou o trabalho ali, ó. Lateral, olha lá. No muro, já está parcialmente destruído. Mas aí teve que parar o seu serviço. Se continuasse, sabe lá o que poderia acontecer com essa pessoa, que está no telhado. Uma situação muito difícil, muito delicada. E eu quero saber de Ednardo Viana, por onde anda Dionísio Freitas? Pois é, Henrique. Ele tá tentando chegar ao local em que o homem passa mal. Peço para o helicóptero que volte lá àquele local. A gente tá tentando observar. O que acontece é que ele tá tentando chegar lá no local. Esse homem continua caindo no chão pelas informações que recebe. Agora sim, a gente chegou lá. Henrique, realmente ele tem que chegar lá, ou algum bombeiro. Porque se for sério, se for alguma coisa relacionada a ataque cardíaco, alguma coisa, realmente ele vai precisar de um atendimento especializado. A gente percebe ali que a polícia militar, nesse momento, dá uma força para tentar ver o que pode ser feito. Na verdade, acho que a polícia militar, de repente, podia dar cobertura para o caminhão do corpo de bombeiros. Aproximar. Exatamente, que os bombeiros se aproximassem. A gente não sabe também o que aconteceu, por que esse homem não é colocado numa viatura da polícia militar e levado para o hospital. De repente, ele pode ter sido atingido também por algum estilhaço de bomba. Essa bomba de efeito moral, ela também tem um poder de estilhaçar. De repente, ele pode ter se ferido. Ou bala de borracha. A gente não sabe exatamente o que tá acontecendo. Pode ser uma questão também de pressão alta, uma questão emocional. Então, só realmente o corpo de bombeiros chegando lá para saber o que vai acontecer. Vamos ao sol nascente, ao sol nascente. Agora sim, com a chegada aí da ambulância do SAMU. Pois não, Letícia Diniz. Henrique, o repórter Dionísio Freitas tá lá. Ele conseguiu chegar. Então, tem as informações pra gente. Pois não, Dionísio Freitas. Oi, Henrique. E nesse momento, o seu Ademar, que esse senhor que está sendo atendido aqui, que passou mal durante toda essa confusão, ele começa a ser atendido por uma equipe do SAMU, que finalmente conseguiu chegar até o local. Ele é um senhor que estaria no meio da confusão. Segundo as pessoas que estão aqui próximas, e até a mulher dele que está no local, eles estavam dentro do ônibus. Vamos conversar rapidamente com ela, hein? Eu vou pedir pra ela explicar pra gente, se a Fone, a pedir, como é o seu nome? Ela estava com ele dentro do ônibus, indo pra onde? Lá pra vir no piso, pra dentro, que faz natação lá. Aí ele começou a passar mal dentro do ônibus, por quê? É, porque jogaram muita pedra, no ônibus quebraram, aí onde jogaram a pedra, ela encostou, foi mesmo a porta dela, e ele passou mal. Ficou nervoso? Ficou nervoso. Aí a gente levou pra essa casa ali, aí o rapaz foi, ficando na casa, porque ele bateu com a cadeira. Mas como jogaram o pimenta, ele caiu. Ficou nervoso, no meio da confusão, e jogou a pedra no ônibus? Eu não sei, não tirou, porque a gente estava lá dentro, porque ficou muita gente lá fora. Eram moradores daqui? Eu acho que eram moradores daqui. Entendi. Aí ele passou mal, aí o caráter de pimenta passou mal, vamos ter ele lá dentro, mas ainda está lá dentro. Aí o... Aí o outro que já passa a mim, eu tenho que fazer o que eu procurou ele. Aí eu relato, Henrique, da esposa do senhor Ademário, que passou mal. Qual a idade dele? 44 anos. 44 anos. Ele não estava no meio da confusão. Ele estaria passando de um local para outro, deixando a região para fazer uma aula de natação que ele faz na Vila Olímpica. E por conta de todo o clima, da instabilidade, da confusão que gerou, por conta desse trabalho feito hoje, de remoção dessas casas, ele terminou sendo atingido por uma pedrada dentro do ônibus. Houve aí uma certa dificuldade para a aproximação da viatura do SAMU aqui no local, lembrando que nós passamos por viaturas, tanto do Corpo de Bombeiros, quanto do SAMU, um pouco mais acima ali, não existia pelo menos o local onde nós passamos, e um ponto de impedimento para que essas ambulâncias conseguissem circular tranquilamente pela região, mas nesse momento, finalmente, ele está sendo retirado do local. Lembrando que ele está aqui, a cerca, segundo as pessoas que estão locando, a cerca de 30, 40 minutos que tudo isso aconteceu ou um pouco mais. As pessoas não sabem dizer exatamente, mas houve sim um confronto nessa área, moradores, policiais, infelizmente, várias pessoas terminaram aí sendo atingidas por spray de pimenta, no meio da confusão, pessoas que não tinham nada a ver, pessoas que moram em casas que não são alvo dessa operação, terminaram também sendo atingidas. O Ademário agora recebe os primeiros atendimentos, lembrando que ele teve um ataque em quiléstio, ele já tem esse problema, é um problema que o acompanha sempre, se ele for nervoso no meio da situação, vai ter encaminhado alguma unidade de saúde aqui próxima, a região mesmo aqui. Graças a Deus, graças a Deus, o pronto atendimento agora sim, do SAMU, você vê aí a ambulância, esse senhor de 44 anos já foi colocado dentro da ambulância, ao lado da mulher, que deu a entrevista ao nosso Dionísio Freitas, e informou que, na verdade, ele não estava envolvido no meio de toda essa confusão. Ele estava se dirigindo para um compromisso, dentro do ônibus, quando começou a confusão dentro do ônibus, com gente tacando pedra, ele foi atingido, e a aproximação da polícia, teve spray de pimenta, e ele acabou passando muito mal. E agora sim, ele é levado, depois de 30, 40 minutos, pelo SAMU até um posto de saúde, ou mesmo um hospital mais próximo dessa região do Sol Nascente. Quero lembrar que houve uma certa dificuldade, para que as ambulâncias se aproximassem desse local, com alguns moradores reagindo, tacando pedras, e dificultando a aproximação desses profissionais. Mas graças a Deus, parece tudo sob controle. É, mesmo assim, né, quero crer, Letícia Diniz, que tudo prossegue na normalidade, né? Isso foi um caso à parte, no registro aqui da nossa Record Brasília, mas a operação prossegue normalmente. São 13 horas 19 minutos. É isso, Letícia? Exatamente, Henrique. Apesar desse problema aí, a operação da GFIS, ela continua. Os fiscais fazem essa ação aí de derrubada, olha, mais confronto com a polícia. Os moradores jogam fogo aí em túlios, pra que a polícia não consiga chegar, pra fazer esse escudo, né, Henrique? Ela, os PMs fazem esse escudo, pra poder, de uma certa forma, proteger os fiscais da GFIS, pra que eles consigam, sim, passar com o trator, fazer essa operação aí, dar continuidade a ela, essa ação que vai derrubar 204, 205 casas, Henrique, no sol nascente. A gente vê que eles fazem barricada, mas daqui a pouco também, enfim, é muito pouco, um túlio que tem aí, restos de construção, pra que o fogo se alarde. Mas eles fazem isso pra ganhar um certo tempo. A gente tá tentando contato também, com a GFIS, Henrique, daqui a pouquinho, a diretora, presidente da GFIS, vai entrar com a gente na linha. Ela já está na linha, Bruna Pinheiro, Henrique, e vai falar um pouco sobre essa operação, sobre essa derrubada dessas casas, aí no sol nascente. Diretora, muito boa tarde a senhora. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos os espectadores da TV Record. Bruna, esclarece pra gente essa ação. Eu dizer que agora há pouco, que nesse governo, há uma nova ordem, não é, de não permitir a construção de casas irregulares, em diversas cidades, e não só a permissão de novas casas, como também a orientação de derrubada de casas, que foram construídas em áreas irregulares. Explique, por favor, Bruna, a situação dessa área no sol nascente. Henrique, essa área é uma área destinada, para um programa chamado Pró-Moradia 2. O governo já está com os recursos liberados, recursos provenientes da Caixa Econômica Federal, para construir 900 habitações, para pessoas que estão cadastradas na fila da CODAB, esperando pacientemente para que as regras sejam cumpridas. Não é justo que o governo permita que outras pessoas invadam a área e tomem o lugar dessas pessoas que acreditam no sistema e que acreditam que o governo vai cumprir as leis estabelecidas. Essa invasão é uma invasão recente, ela aconteceu dentro do critério estabelecido por esse governo, de julho de 2014 para cá. A gente também tem toda a obra de urbanização contratada para o trecho 2 do sol nascente. A parte de drenagem e pavimentação das áreas que estão acima dessa invasão dependem da retirada dessa invasão. Não é possível que a gente permita que as pessoas continuem invadindo e prejudicando a regularização do setor e a urbanização dessa área que já é tão carente de infraestrutura. Bruna, eu posso afirmar que essas pessoas foram enganadas em algum momento de suas vidas por um grileiro, ou seja quem for, que prometeu a elas, olha, pode comprar, pode comprar, que aqui você vai morar com tranquilidade. É um exagero falar que elas foram enganadas em algum momento? Não, não é um exagero. Essas pessoas são extremamente persuasivas e muito bem articuladas. Elas apresentam documentos falsos, elas inundem as pessoas mostrando aqui todo mundo invadiu, pode... Aqui todo mundo ocupou, pode ocupar também. Então, a maioria das pessoas que estão nessa área, infelizmente, foi-se iludida, ludibriada por essas pessoas que agem de má fé, que já tiraram o dinheiro dessas famílias, porque essas famílias pagaram para alguém. É uma situação muito triste. É triste a gente ter que derrubar a casa, ninguém gosta de fazer isso. É triste ver famílias carentes saindo de uma área. A gente sabe que algumas das construções foram feitas com muita dificuldade. Mas, de novo, eu vou repetir. A gente precisa fazer com que as regras sejam cumpridas. Brasília não suporta mais esse tipo de atitude. A cidade, nos últimos anos, uma cidade que foi planejada, uma cidade que era para ter a melhor qualidade de vida do Brasil, ela foi toda invadida. A gente tem hoje uma situação muito grave da ocupação em nosso território. É caótica, né? É situação caótica, realmente. Precisa ser freada essa situação. Sem dúvida nenhuma. Precisamos viver esse novo momento. Agora, Bruna, uma última informação, por favor. Eu disse aqui agora há pouco e orientava essas famílias que estão com seu sonho e que viraram um verdadeiro pesadelo, porque foram enganadas em algum momento de suas vidas, que elas deveriam procurar a Secretaria de Habitação para se informar desses projetos habitacionais novos, desses projetos sociais, para que elas também possam ser absorvidas. Isso realmente pode acontecer. Elas podem procurar a Secretaria de Habitação, que agora há pouco a senhora disse que essa área aí, vamos dizer, já está comprometida com pessoas que já foram cadastradas e aprovadas para ocupar essa área. Mas outras áreas virão assim, eu imagino ou não? Outras áreas serão dessa mesma forma. O projeto habitacional desse governo é bastante ousado, não só em habitações individuais, mas também em habitações coletivas. E a título de esclarecimento também para os ouvintes, para a população que está lá, tanto a Secretaria de Ação Social está no local oferecendo para as famílias abrigo, aluguel social. Nós não estamos colocando essas pessoas no relento, como a Codab também está no local, olhando se aquelas famílias se enquadram em algum programa habitacional e se elas têm habilitação na classificação. Nós não vamos alterar a classificação para que elas sejam reassentadas em outro local. Nós não estamos fazendo as coisas de maneira atabalhoada e nem com violência. Eu sei que vocês mostraram cenas muito fortes agora há pouco, mas eu queria esclarecer que essas pessoas que estão ali jogando pau, jogando pedra na polícia e nos auditores da Justiça, na maioria não são moradores. São pessoas excitadas por esses grileiros que querem fazer confusão na hora da retirada. Os moradores estão, nas suas casas, tentando retirar as coisas. A área onde a Justiça está fazendo a demolição, o helicóptero pode mostrar isso com detalhes, está tranquila, está calma. É uma outra área onde essas pessoas estão fazendo essa confusão toda e não são moradores. São pessoas excitadas pelos grileiros do setor. Bruno, um grande abraço a você. Muito obrigado aí pela sua participação, pelo trabalho de toda a equipe. O Balanço continua acompanhando tudo, tudo ao vivasso. São 13 horas e 26 minutos. Um abraço à senhora. Obrigada. Aí, a diretora-presidente da AGFIS, trazendo informações e esclarecimentos sobre essa operação no Sol Nascente, que você acompanha ao vivo aqui no nosso programa. Houve uma cobertura especial na região do Sol Nascente. E tome que chega a polícia. Muita gente na área, muitos policiais ajudando nessa operação da AGFIS na região do Sol Nascente. Quero saber, Edinar Duviana, se eu tenho ainda o posicionamento agora de Dionísio Freitas ou se daqui a pouco. Henrique, o Dionísio Freitas está voltando para a base para entrar ao vivo pelo link. Olha só, ele está posicionando ali, eu já vejo ele. Deixa eu ver se ele está pronto. Está pronto, Dionísio? Se tiver, balança a cabeça aí. Está pronto, está pronto. Vamos lá, Dionísio. Dionísio Freitas, situação de momento, são 13 horas e 28 minutos. Primeiro, agradecendo aí o seu esforço de reportagem, se dirigindo até aquela pessoa que nos preocupava bastante, viu, Dionísio? Todo mundo muito preocupado com ela, o que de fato tinha acontecido. E você, como sempre, muito eficiente, conseguiu trazer a boa informação para todos nós. E agora, retoma a nossa base de link aí. Pois não? Estou com um probleminha no áudio do Dionísio. Eu vou rever esse áudio, evidentemente, e já já o Dionísio conversa com a gente, né? Já já o Dionísio conversa com a gente. Enquanto eu recupero o áudio... Voltei. Chegou? Chegou? Pois não, Dionísio. Vamos lá então, é você. Estava só dizendo, Henrique, que o trabalho para localizar seu Ademario foi um trabalho em conjunto. Da nossa produção aí trabalhando, o pessoal que está no suíter, Letícia, Jackson, Ednardo, eles me guiaram pelo alto. O Raposo lá em cima, eles conseguiram me guiar até chegar ao local certinho para que a gente conseguisse passar a informação. Mas nesse momento aqui embaixo, Henrique, o trabalho continua a acontecer por parte da GEPIS. Existe uma pausa técnica que deve começar a ser feita a partir de agora, para que as equipes façam a paralisação para o horário de almoço. E é exatamente dentro desse período que as equipes vão trabalhar para pacificar o que estaria acontecendo aqui. Para que as cenas se aconteceram logo no início da operação, não se repitam. Para que o confronto que existiu entre moradores e pessoas encaminhadas pela GEPIS ao local para retirar essas casas, não volte a acontecer. Eu estava conversando com alguns moradores, conversei com bombeiros, conversei agora há pouco com a polícia militar, conversei com pessoas que estavam no local, Henrique. Houve, na realidade, um grande impasse. Eu vou contar para você e para quem está em casa um grande panorama do que eu consegui entender de tudo o que aconteceu aqui rapidamente. Primeiro, a operação vinha sendo organizada desde o início da semana, começou na terça-feira, com o impasse, com a participação de deputados, moradores se dirigiram na quarta-feira até a Câmara para tentar conseguir aí o apoio por parte de deputados para que essa derrubada não acontecesse. Houve uma reunião na Câmara com a presidente da Câmara Legislativa. Eles estiveram reunidos. A representante, a presidente da GEPIS, Bruna Pinheiro, ela foi ouvida também pelos deputados e chegou a sua informação. teria que realmente fazer a retirada dessas casas porque existe um projeto do governo do Distrito Federal para a construção nessa área de conjuntos habitacionais ligados ao projeto, ao programa Morar Bem. E também a construção de bacias de contenção para evitar problemas de alagamento aqui na área. Os moradores, então, decidiram procurar vias judiciais. Entraram com pedidos e liminares para tentar impedir toda a operação que estaria acontecendo aqui. E quando a operação de hoje começou, eles ainda não tinham essa resposta. E por conta disso, terminou acontecendo o impasse. Justamente por conta da confusão, Henrique. Houve pedra voando, houve pedras sendo atiradas por moradores contra as equipes que estavam aqui. Moradores como o seu Ademari, que não tinham nada a ver com a confusão, terminaram sendo atingidos. Houve o impasse com spray de pimenta. Crianças que moram na região terminaram sendo atendidas. Pessoas que estão dentro de casa reclamam que tiveram as casas invadidas. Mas, infelizmente, no meio da confusão, aconteceu o que ninguém esperava. Claro, forças de segurança foram chamadas para o local. Pedir para o Ivan Délio vir aqui. Lá embaixo, a gente consegue ver, Henrique, um grande cordão de isolamento feito pela polícia militar. A gente consegue ver daqui de longe, eu acho que é o choque e o patamo que estão lá embaixo fazendo a entrada, escoltando as equipes da GFIS pelas ruas dentro da área que será alvo da operação. lembrando que são 205 casas. Terça-feira foram derrubadas 24. Até esse momento, o número repassado pela GFIS são de 11 casas e, segundo os moradores, eles pedem apenas que seja dado um tempo maior para que eles negociem com o governo do Distrito Federal. Eles queriam ter direito a ficar na área ou fazer parte desse programa do conjunto Morar Bem que deve ser construído aqui. Só que no meio do impasse, Henrique, existe a confusão. Os ânimos se aflamam, as pessoas ficam nervosas, muita gente entra em conflito, moradores querem preservar o pouco que construíram, a polícia militar tem que cumprir a função dela, já que foi estipulada a retirada desses moradores. Aí o pior se instala e termina acontecendo o que aconteceu aqui. Mas nesse momento, a situação é um pouco mais tranquila. Nós que viemos lá da região onde estava seu Ademário, que também é uma área que deve ser alvo dessa operação ainda hoje ou nos próximos dias, lá a situação já está mais calma. Inclusive as equipes do choque, do batalhão, da Patamo, que estão naquela área, já estão reunidas em um único ponto. Atentas ao que está acontecendo em todas as outras ruas, mas eles estão focados em áreas específicas. Aqui, o clima que você vê é exatamente esse. As equipes da Polícia Militar deram uma pausa, existem equipes sim ainda dando cobertura ao pessoal do SLU, da AGFIS, que está ajudando a retirada de moradores, aqueles moradores que toparam, aceitar ajuda, colocar móveis em cima de caminhões e retirar para algum endereço de parente ou qualquer outro endereço. Existe sim uma equipe da Polícia Militar nesse local, mas toda a força principal está lá embaixo. A gente consegue acompanhar de longe, a gente não tem autorização, nem nosso equipamento consegue chegar tão longe, mas assim, o clima amenizou um pouco, Henrique, a gente espera que fique assim, mas é tenso ainda. Muita gente chorando, muitos moradores desesperados, muitas reclamações, mas o clima melhorou um pouco. Espero que continue assim até o fim dessa operação. É, assim a gente espera e agora há pouco a Bruna, diretora, presidente da AGFIS, informava aqui que o maior confronto tem sido, segundo ela, de ações de pessoas ligadas a grileiros que atacam a Polícia Militar. Que as famílias que moram nessas casas irregulares não estão reagindo contra a polícia e nem contra a fiscalização da AGFIS. Disse isso aqui agora há pouco a diretora presidente da AGFIS. À direita do seu ouvido, você tem imagens recuperadas agora há pouco, feita pelo nosso helicóptero, de toda a situação nessa área desde cedo com o trabalho da AGFIS. Eu peço para o meu queridíssimo Cris que a gente trabalhe com a imagem real ao vivo, toda, se possível, para a gente poder ver o que está acontecendo nesse momento no posicionamento de link do nosso queridíssimo de Orísio Freitas. Você vê a movimentação intensa e um ambiente mais tranquilo realmente. Você vê claramente que alguns moradores transitam ali sem nenhum tipo de confronto com a Polícia Militar que se organiza nesse apoio à AGFIS. Você vê também profissionais do SLU que são aquelas pessoas que ajudam no recolhimento dos objetos dentro das suas casas. Presença de muitas crianças, muitos adolescentes que acompanham toda essa ação. O fato é que essa operação vai prosseguir por mais alguns dias até que se consiga chegar na meta de derrubada de 205 casas com o objetivo final de em breve nascer aí um projeto habitacional novo e popular colocando 15 mil famílias nessa região mas aí sim oferecendo toda a infraestrutura básica. Não é isso de Orísio Freitas? Oi Henrique, você pode repetir a pergunta rapidamente? Eu estou conversando com muitos moradores aqui e representantes do Corpo Militar. Pois não, eu estava te perguntando e falando, conversando com você dizendo que a ideia do governo é colocar nessa região em breve e assim a gente espera nesse projeto habitacional algo em torno de 15 mil famílias mas aí sim oferecendo toda a infraestrutura toda a organização de verdadeiramente uma cidade. Exatamente isso Henrique e essa foi a informação que me foi repassada agora há pouco eu estava conversando com os moradores aqui eles estavam me explicando exatamente isso que existe esse programa um programa que deve assentar famílias com necessidades financeiras com baixo poder aquisitivo que devem ser beneficiadas por esse programa mas eles estavam me explicando também que ontem aí deixo claro o espaço também se puder para representantes da Câmara para ficar bem certinho o que foi acordado ontem com esses moradores e com a GFIS os moradores estão dizendo aqui que seria feito um cadastro hoje no local não seria feita nenhuma derrubada para que fosse feito um cadastro no local para que as pessoas que moram aqui e que realmente se encaixariam dentro desse programa pudessem ser beneficiadas um pouco mais na frente por esse programa ou por qualquer outro tipo auxílio moradia a gente ainda não sabe claro lá embaixo em passo Henrique mostra lá a gente está ouvindo agora alguns disparos lá embaixo fumaça também a gente não sabe o que está acontecendo nem eu consigo chegar lá perto mas a gente conseguiu ouvir sim fumaça vinda de lá e de baixo não sei se é um confronto situação ali ainda está atento os moradores estão começando a correr para lá situação complicada aqui no local de novo mas voltando a falar a gente não sabe exatamente como terminou essa reunião de ontem os moradores afirmam que seria feito um cadastro para a inclusão dessas famílias em algum programa assistencial mas isso não teria sido feito e possivelmente que provocou um impasse hoje pela manhã olha Dionísio agora há pouco a Bruna a diretora presidente da GFIS disse que essas pessoas responsáveis por esse cadastro estão aí sim presentes fazendo esse trabalho você não teve acesso a nenhuma delas ou percebeu a presença dessas pessoas da secretaria de habitação fazendo esse cadastro aí não né pessoalmente a nossa equipe não encontrou essas pessoas Henrique e a reclamação dos moradores é exatamente essa desde que nós chegamos aqui que não existe ninguém controlando quem são os moradores que existiam aqui ou que ainda estão no local tentando resistir nós não encontramos esse cadastro sendo feito no local não isso é ruim isso é ruim é preciso que o governo haja realmente com a equipe multidisciplinar vamos dizer assim fazendo esse pronto atendimento por completo a todas essas famílias fazendo esse acolhimento a Bruna falava aqui agora há pouco que além do cadastro também o serviço social estaria presente oferecendo todo esse trabalho todo esse serviço para essas pessoas para esses moradores da região eles não ficarem no sufoco completo né para onde vou agora com a casa completamente destruída no chão ô Dionísio é sensação o meio ambiente voltou a ficar mais temperado mais elevado aí voltou Henrique até mesmo porque nós presenciamos agora há pouco como eu tentei mostrar para vocês um certo impasse ali embaixo é a mesma área Henrique que nós conseguíamos ver lá do local onde nós fomos entrevistar o seu ademário que passou mal no final da rua que é uma junção exatamente com essa via onde nós estamos existia um certo impasse ainda um clima meio hostil moradores ainda tensos eles colocaram fogo em sacos de lixo eles conseguiram reunir um grupo maior ali na frente a polícia já se dirigia para aquele local mas a título de controlar a situação o clima era um pouco estranho terminou acontecendo ali a gente ouviu alguns tiros agora então o clima voltou a ficar nervoso os moradores se dirigiram um pouco mais para lá então a situação é realmente tensa ô Dionísio prioridade absoluta para você eu já já volto a conversar eu retomo agora com a informação de Ednardo Viana já que eu mostrei aqui Ednardo Viana muita preocupação com o primeiro não atendimento vamos dizer assim ou o primeiro socorro assim da polícia militar ao se aproximar daquele senhor de 44 anos que meio que desmaiou ali em frente as nossas câmaras e eu ficava aqui preocupado o que está acontecendo por que a polícia militar não coloca esse senhor dentro da viatura e leva para o pronto-socorro mais próximo e agora o Ednardo Viana traz esse esclarecimento não é isso Ednardo? isso Henrique olha só vários policiais militares ligaram para a gente que participaram lá ou participam nesse momento da operação dizendo o seguinte ele parece ter um problema de coluna e dava para perceber mesmo quando ele estava no chão que havia um amuleto ali perto o Cris até me chamou atenção para isso e além dele ter o problema de coluna ele estava com reações de epilepsia e aí eles não tinham precisavam de um atendimento realmente mais especializado e eles não tinham como fazer dizendo que por isso eles não fizeram um atendimento mais rápido não foi por omissão tal esclarecimento dado pelos policiais militares que estão na área Henrique perfeito perfeito esclarecimento fico muito feliz com esse esclarecimento porque realmente criou aqui uma grande interrogação na cabeça de todos nós não é Dinardo? porque a gente vendo a cena vários policiais ali presentes e o carro do lado e a gente não conseguia entender se ele estivesse em um estado muito grave porque que ele não colocava dentro do carro e levava para o posto de saúde para o hospital mais próximo mas está aí o esclarecimento mas graças a Deus logo depois o SAMU chegou também fez o atendimento a esse senhor e a gente espera que tudo fique muito bem fique muito bem você quer mais um recadinho agora Dinardo Viana eu posso prosseguir nessa cobertura especial do Sol Nascente? vamos dar mais uma entrada com o Dionísio Freitas ele tem informação urgente recado daqui a pouquinho pois não Dionísio Freitas é você Henrique a gente Henrique a gente começa a ver uma movimentação mais forte por parte da polícia militar lá no final da rua tá vendo? as equipes do choque da Fatama estão entrando dentro daquela rua que eu tinha citado agora há pouco onde existia um certo impasse entre moradores e as equipes que estão trabalhando no local infelizmente a gente não consegue chegar lá eu tô tentando chegar o mais próximo possível onde a polícia me parar eu paro nós estamos tentando entrar pra tentar acompanhar o máximo do que estaria acontecendo naquela região mas o clima lá voltou a ficar muito tenso Henrique eu consigo ver daqui uma movimentação alguns moradores correndo ao longe polícia militar também correndo com armas em punho então a situação lá voltou a ficar muito tensa assim nesse que era um horário de pausa técnica pra que as equipes que trabalham no local pudessem realmente fazer aí a pausa pro almoço descansar um pouco pra recontinuar com essa operação lembrando que mais de 10 casas já foram derrubadas nesse início da manhã Henrique os moradores estavam conversando com a nossa equipe eles estão acompanhando o balanço geral e repassando algumas informações primeiro foi dito que a AGFIS deveria fazer um cadastro teria sido acordado isso ontem com os moradores esse cadastro segundo os moradores não está acontecendo nenhuma família recebeu visita nenhuma eles entregaram também informações a nossa equipe de que foi dado a AGFIS e a Câmara Legislativa um abaixo assinado com 3 mil assinaturas pedindo um apoio e um tempo diferenciado pra que essas famílias pudessem se organizar e que também essas famílias iriam se adequar a toda essa situação lembrando que desde a terça-feira eles vêm tentando colocar aqui em passe os dois lados os dois lados estariam aí tentando chegar a um acordo pra evitar as cenas que nós estamos acompanhando aqui hoje então são muitas informações que estão chegando a nossa equipe os moradores estão nervosos claro a situação é realmente muito tensa e muito corre-corre voltando a acontecer olha Dionísio eu quero lamentar a ausência desse epa é uma brincadeira são crianças brincando eu quero lamentar lamentar a ausência desse cadastro primeiro porque houve o acordo na Câmara Legislativa conforme a sua informação com a presença de uma comissão de moradores lá na Câmara participando dessa reunião com a presidente da casa Celina Leão e depois com a pronta informação dada agora há pouco da própria diretora presidente da GFIS dizendo que essa ação estaria sendo feita aí com esse cadastro até pra tranquilizar essas famílias porque ao fazer o cadastro você diz a essa família em outras palavras o seguinte olha agora você está dentro de um projeto social do governo e vamos torcer pra que em breve você possa ocupar esse espaço que vai ser oferecido a sua família brevemente num projeto habitacional ao não estar aí ao não ser cumprido esse acordo o clima fica ainda muito mais tenso né o meu caro Dionísio pois é bem Henrique aqui está difícil até te ouvir um pouquinho muita gente muita confusão polícia em cima da gente morador em cima da gente está meio complicado escutar tudo que você está conversando comigo eu peço até desculpas o clima aqui é realmente muito tenso e são muitas reclamações do que estaria acontecendo aqui certo mas se você puder repetir a informação agora eu posso falar com você bem direitinho não é eu estava dizendo que fica complicado isso porque a diretora presidente da GFIS diz que esse cadastro seria feito aí né você informou de um acordo feito na Câmara Legislativa envolvendo inclusive a presença da presidente da casa Celina Leão aí chega o dia da operação essa parte do acordo não é cumprida junto a essas famílias isso aumenta a tensão que essa família ao receber um cadastro do governo Dionísio ela fica mais tranquila que num futuro breve ela poderá estar num projeto habitacional do governo é simples assim ao não ter esse trabalho aí dentro do combinado prejudica tudo exatamente isso Henrique eles estão nos informando o tempo inteiro que durante a reunião de ontem ficou acordado com a GFIS com o GDF e com os moradores que seria feito um cadastro antes de qualquer derrubada do local as famílias estariam até pleiteando houve até não houve uma promessa segundo eles mas houve a possibilidade de um pagamento até mesmo de um auxílio moradia para que esses moradores conseguissem ser retirados daqui de forma pacífica e com o tempo para se organizar mas quando a operação começou a acontecer aqui hoje e essa reclamação é uníssona todos falam a mesma coisa eles não foram contactados nem foram recadastrados não existiu a presença de pessoas ligadas a GFIS ou ao GDF para cadastrar essas famílias e por conta disso o clima ficou muito tenso então o sistema aqui é tenso por conta justamente dos impasses nós voltamos com a cobertura especial na região do Sol Nascente derrubada são 13 horas 56 minutos o nosso repórter Dionísio Freitas acompanha atentamente a posição da polícia militar nessa ação e também é claro da GFIS ô meu caríssimo Dionísio Freitas uma das grandes preocupações e agora aí na sua imagem à esquerda do vídeo eu posso ver uma das maiores preocupações de toda essa ação é a posição de uma família em cima de uma casa defendendo ou tentando defender como último suspiro a ação policial e a ação da AGFIS como é que vai ser feita essa negociação aí hein Dionísio a negociação aqui é tensa representantes da AGFIS se aproximaram dessa casa agora o que a gente consegue entender é que será feito um trabalho para remoção de qualquer jeito dessa família que está aí em cima o alvo é tentar derrubar essa casa assim você vê até a movimentação de policiais em frente ao imóvel aqui na lateral toda a casa começou a ser cercada por agentes da AGFIS do SLU da polícia militar para justamente tentar negociar com aquela família aquele trabalhador aquela dona de casa que está com a criança pequena e uma adolescente em cima da casa para que eles desçam do imóvel para que seja feita a derrubada do imóvel da casa o clima voltou a ficar tenso aqui no local Henrique as viaturas que estavam lá naquele finalzinho da rua também se deslocaram para outra área temos a informação de que já existe confronto novamente em solo dentro da área que vai ser derrubada então o clima voltou a ficar muito tenso em toda a área aqui do sol ô Dionísio Dionísio lembrando você tem você tem condições de aproximação de cabo para chegar perto dessa casa e perguntar a esse senhor esse pai de família como assim você se referiu ao lado da esposa dos dois filhos se ele vai tentar resistir ou se ele vai descer calmamente daqui a pouco você tem essa condição ou não? bem Henrique nós temos limitações técnicas nossa equipe técnica disse que eu não tenho mais como me aproximar da casa então eu posso te pedir uma gentileza? deixa eu tentar fazer um sinal eu posso te pedir uma gentileza a você eu vou ficar narrando aqui você deixa o microfone com a nossa equipe técnica se dirija até lá e conversa com ele pessoalmente e me traga essa informação em minutos por favor converse com ele tá eu vou tentar passar pelo bloqueio policial vou tentar passar pelo bloqueio policial eles autorizando eu me aproximo gente é uma negociação que vai acontecer nesse momento essa casa deve ser derrubada é essa orientação é essa ordem o nosso repórter Dionísio Freitas se aproxima pra conversar com essa família que já há horas há horas está em cima dessa casa dizendo o seguinte olha nós não vamos sair então Dionísio vai perguntar ali a essa família se ele pretende reagir realmente ou se ele vai descer daqui a pouquinho ao lado da esposa e dos dois filhos é uma situação dramática realmente dramática e evidente eu acredito que a polícia militar não vai tirar essa família daí a força acho que não acho que não ainda mais com a presença da Record Brasília filmando tudo acho que eles não vão fazer isso vai ser um drama ainda maior vai ser preciso abrir outro tipo de negociação você percebe ali o Dionísio Freitas conversando entrevistando essa família repito a família é essa que nós mostramos durante toda a nossa transmissão eles ficaram em cima dessa casa o tempo todo chamando a atenção e mandando um recado aqui não aqui vocês não vão derrubar se derrubar vai ter que me derrubar junto com a minha família é o sonho é o sonho da casa própria que vira um grande pesadelo pessoas de bem que foram enganadas sim por grileiros já há algum tempo construíram suas casas fizeram seu investimento e agora com a nova ordem dentro do governo de não permitir esse tipo de construção em lugares irregulares como aí no Sol Nascente é preciso deixar a casa e a solução que essa família encontrou foi subir em cima da casa e passar essa informação para a polícia ou mesmo para os agentes da fiscalização de que não vão descer pela imagem parece que não vão né você vê ali que as crianças se alimentam é assim chupar ali uma laranja que parece que está muito gostosa por sinal né né uma laranja caprichada que o menininho está chupando ali ao lado da mãe do pai e do outro irmão é um pouquinho maior né é um pouquinho maior o outro é um bebezinho de colo como você pode perceber deixa eu ver se o Dionísio Freitas já pode conversar com a gente retornando aqui né que o Dionísio traga essa informação de qual vai ser o posicionamento dessa família pois não Dionísio bem Henrique eu conversei com o seu Franivaldo que é aquele senhor que mora que mora nessa casa que está ali em cima do telhado ele é pedreiro está exatamente há um ano aqui nesse local segundo ele Henrique ele disse que comprou esse terreno a um preço de 35 mil reais trocou uma caminhonete que ele tinha e um dinheiro que ele guardou em poupança para conseguir comprar o terreno ergueu a casa sozinho disse que não foi notificado e que não vai deixar o local ele e a esposa pretendem ficar ali em cima e segundo palavras próprias eu vou repetir exatamente o que eu vi se eles quiserem derrubar a casa eles vão ter que derrubar com eles em cima infelizmente não querem negociação Henrique ô Dionísio qual é o nome dele por favor Franivaldo Fran Nivaldo vejam só que drama que drama que o senhor Franivaldo enfrenta com a família e ele pagou 35 mil reais por esse terreno e construiu ele próprio a casa que agora com a família no telhado ele diz para a polícia e para a jefice que não vai sair eu já já volto com essa cobertura especial e evidente meu caro Dionísio se algo empobado no sol nascente você acompanha o tempo todo e a informação chega com Ednardo Viana pois é Henrique olha só a casa está sendo derrubada com a família em cima o Dionísio Freitas está lá e tem mais detalhes Dionísio pois é Ednardo Henrique a casa começou a ser derrubada o que a gente não esperava o que eu nunca imaginei ver em uma operação como essa começou a acontecer a família como está irredutível lá em cima do telhado a família do seu Francinaldo ele, a mulher e os dois filhos inclusive a informação que nós temos é que é uma criança especial a casa por conta dessa decisão dele a jefice decidiu começar a derrubar a casa mesmo assim mostra aqui atrás Evandélio as paredes da parte dos fundos da casa já estão praticamente destruídas um lado está completamente derrubado a gente vê uma movimentação aqui dentro da parte que existe da casa ainda cercada pela alvenaria a gente já viu o martelo derrubar ali você vê saindo por um buraco começou novamente você vê que outra parte dos fundos da casa começa a ser derrubado também pelos agentes da jefice que estão no local mas a família não foi retirada lá de cima a família continua existe o risco Henrique de que durante essa derrubada a tentativa de derrubar uma dessas paredes a parte estrutural da casa seja comprometida e essa família que está no telhado venha abaixo junto com o telhado com as paredes ele se exalta ali agora ele se exalta pode ir na rádio pode ficar à vontade você que está bem próximo eles estão bastante nervosos eles reivindicam o respeito deles é isso que eu estou ouvindo daqui eles estão bastante agitados com medo do que está acontecendo você vê ali seu Francinaldo bastante abalado a criança no colo a mãe desesperada e mesmo assim a casa continua a ser derrubada claramente uma atitude tomada eu nunca imaginei Henrique eu cubro situações como essa desde que cheguei no Distrito Federal e em outras cidades por onde eu passei é a primeira vez na minha vida jornalística que eu consigo ver uma situação como essa família irredutível no telhado mesmo assim a casa começou a ser derrubada trazendo risco para todo mundo para quem está trabalhando dentro do imóvel e para quem está lá em cima impressionante realmente uma cena realmente impressionante e a família está irredutível irredutível lembrando que agora há pouco o Dionísio entrevistou esse senhor ele pagou 35 mil reais na boa fé por esse terreno e ele está ali com a esposa e com os dois filhos já já eu volto aí já já eu volto aí na informação urgente de Dionísio e aí e aí Obrigado.